E aí rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós estamos aqui nesse jogo, que o propósito desse jogo é sair para outros planetas, vou navegar até a lua E eu comecei esse jogo, eu fiz um tutorial para não ficar um vídeo bem comprido né, então bora lá, o nosso objetivo aqui galera é construir um foguete e enviá-lo para a lua Se lá nós podemos fazer muita coisa, olha só, a gente também pode melhorar, aumentar de level, com as moedas que a gente tem Vou lá, aumentar de level, aumentei Aí cada coisa que esses meus ajudantes estão fazendo, eu vou ganhando algumas moedas, que com isso vai me ajudar a subir de level E cada vez mais que eu sobe de level, eu posso evoluir cada vez mais o meu foguete Olha só, eu salvo a razinha aqui, que eu acho que eu mostrei na tela né, pelo modo de gravação de estoque Então galera, isso aqui é até o ponto que eu vou chegar Opa, uma recompensa 70k velho, mó ricão agora Vou pôr um recarga não, não dá pra me pôr um recarga Olha só, eu tô aumentando o levo cada vez mais rápido Levo 23 já Levo 7, acho que dá pra melhorar um montão Acho que tudo né Beleza É, dá pra melhorar Vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Enquanto isso, olha só, tem um anjozinha na lua Aí depois vai desbloqueando, não dá pra gente ver Mas eu tô na terra Aí quando eu, peraí Quando eu completar isso aqui, que tá 31.4 barra S Deve ser tudo isso Quando eu completar esse pontinho aqui Olha só Pronto pra não lançar, olha só, já vai ser lançado Vou enviar, ó Pra ter que lançar Vou pôr get Pra final das contas, vamos lá Pra ter que clicar alguns botões pro Vou não dar errado Bora lá, senão vai dar nada errado Tem que enviar isso Vai, 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 vai Boa Boa Vai, 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 vai Boa, conseguimos, velho Parabéns Fogueto e até a lua Olha só Quiz Desbloqueei ele Quiz Essas são cartas de líder Você pode coletá-las para ter a ajuda deles E acelerar a construção do seu foguete Beleza Ah, vou acelerar a construção do meu foguete Ah, ele vai ser tipo um comodante Só que eu acho em alta Ele vai comodar e como ele falou Vai aumentar o level de construção Caso ao contrário Vai continuar da mesma forma que tava antes Olha só De energia pra ele 13, 12, 10, 11 Olha só a velocidade que os caras estão, velho Que eu vou enricar dessa forma Olha só o foguete pra lua, velho Olha só a velocidade, velho Ele ajuda em uns 10 segundos por aí Ele ajuda Aumentar tudo isso aqui Olha só Aqui tem como ganhar uma recarga Pronto Toma essa Agora sim vai ter mais trabalhador Level 1 Eu vou aumentar o level disso aqui Beleza Level 20 O cara não consegue se jogar lá até em cima Que que é isso? Que que isso tem? Beleza Seus cientistas criaram um novo mecanismo para melhorar Seus cientistas... Ai Crise história central de pesquisas vulgar Blá 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 Eita, não vai dar pra me comprar nada disso agora Vamos lá, ele vai acelerar agora Tudo vai ficar acelerado Tudo vai ficar acelerado Traga bombos Não Vai, vocês vão trabalhar uma rapidão Fazer esses caras trabalhar, velho Porque ela não fez foguete paula Quero explorar Quero ser o explorador Quero ser o segundo homem a pisar Na lua Olha só, velho Seu elevador não foi levado Houve parte suficiente Tá, tá Depois rolou Quase que dava tudo aqui Pega Ah Tem que ver um vídeo Eu não quero ver vídeo Ah Agora sim Não pode ir lá em cima Aumentou aqui Beleza Pronto pra lançar Eu vou lançar Sete Vinte segundos contando Todos os extremos prontos Se calhar o astronauta Ele comanda tudo aqui Liguem para suas mães Não Que vacilo Vai, vai, vai Vai, vai Aí, velho Consegui Véi Só falta um foguete Pra ele chegar na lua É bom Que isso Ganhar uma bateria Entendi Tá aumentando Cada vez mais Tá muito bom Vamos lá Os caras vão agir Luz agora Bora lá Galera Galera Lembrando Quem quiser me seguir aí Nas redes sociais Tá aí na descrição Bora lá Quero que eu lança Lá nesse foguete Ele tá muito pouco Então eu vou aumentar O levador Traz o levador Aqui Eu vou aumentar O levador In the end It doesn't even matter It's all to know All I know Então eu vou aumentar Eu não vou apoiar ela, eu não sei. Olha a luta. Eu consegui mais um pouco. Eu não gosto de um caso muito diferente. Pode ser que seja a patria para ela. Essa é a fuga de rispa. Bora lá, a gente vai utilizar tudo, velho. Vou pegar o botão de dinheiro aqui. Olha, eu já posso... A gente não entra aqui na nossa parte do foguete. Olha, um cachorro. É grátis? Olha só, um cachorro vivo. Olha aqui na pared. Olha aqui. 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 uma game play.